Gosto do efeito Ah, tá brincando, né Vixi, derrubou Olha a tontura, galera Fala agora dessa daqui, né papai A Waze 100% Puri Da Integral Médica Essa marca me ama, galera Mas vou fazer aqui O vídeo dela Que é a proteína mais vendida do Brasil Galera, Integral Médica Você já sabe, você já conhece a Orsel Whey Aqui É um vídeo até que já era pra ter feito há muito tempo, né Mas fiquei aí Não tava querendo muito fazer Magoado Com a marca, etc Mas vou fazer aqui Porque a marca não tem nada a ver Dos problemas, né Que os outros fazem, né Então, vamos lá Essa proteína aqui Ela é a proteína mais vendida do Brasil Eu acho que A Growth é a única que perde pra ela, né Hoje em dia Eu acho que é Toda loja de suplementos tem Integral Médica E vamos pra tabela nutricional, né É uma coisa bem básica aí Vocês já conhecem, essa proteína não tem muito do que falar Então vamos lá Numa poção de 30 gramas são dois scoops Então o scoop dela, cada scoop tem 15 gramas, tá Então não toma um scoop só achando que vai ter as 30 gramas São dois scoops pra você ter 30 gramas, tá E aqui é o seguinte Ela tem 120 calorias na poção total 5.6 de carboidrato Olha, tem 5.6 de carboidrato E essa é uma proteína concentrada Tu lembra que eu tinha feito o da Optimum Nutrition Que foi a nova que chegou da Optimum Nutrition a Gourmet A Gourmet tem menos carboidrato do que essa concentrada aqui Tá, ligado Então tipo, pra você ver que a tabela nutricional da Optimum Nutrition Da linha Gourmet dela É excelente Então, vamos lá Essa daqui ela te oferece E outra Que eu esqueci Lá é 35 gramas de poção Teoricamente, por ter mais poção Era pra ter mais carboidrato Ela tem menos carboidrato Tendo mais poção, certo Tem mais proteínas também 25 gramas de proteína E essa daqui ela tem somente 20 gramas de proteína Então ela é uma proteína que tem 20 gramas de proteína Normal, ela é a que bate de frente com a 100% da Max Titânio Eu não vou falar da Probiótica Porque a Probiótica tem um T1 mais alto de proteína Então a Probiótica realmente Ela tá, das 100% concentradas É a que tem mais proteína na poção Então se você levar em consideração isso Das 100% concentradas a Probiótica é a melhor que tem Com relação à questão proteica, né Carboidrato 5.6 Proteína 20 gramas Vamos pra gordura total 1.9 Com gordura total baixa, tá E sódio 68 miligramas Essa é uma proteína que ela é bastante enxuta Ela só tem de ingrediente Proteína concentrada do soro do leite Aromatizante Espeçante Goma xantana E educorante sucralose Já não tem o educorante excesso Forma de potássico É um educorante pior, né Sucralose Ele é um educorante que é tranquilo Mesmo ele sendo um educorante artificial, tá Vamos agora para a questão dos sabores Essa proteína O sabor dela é excelente Todo mundo que já tomou gosta Principalmente o sabor cookies O sabor cookies Incluindo dessa proteína aqui Se fosse um sabor Pra eu indicar Seria esse, tá Porque é o sabor que mais sai É o sabor Véi, esse sabor ele vende muito Não tem comparação Com os demais sabores, tá A de cookies and cream Desse daqui Pra você fazer Misturar com o iorgute natural Fazer calda Fica uma delícia Porque tem uns pedacinhos de biscoito, tá Dentro, crocante Que você consegue até mastigar Diferente do da black school Que o sabor de cookies É realmente o sabor de cookies Porém ele não tem pedaços de biscoito Você vai sentir o sabor de biscoito Mas ele é o sabor de biscoito Completamente diluído Sem nenhuma crocância Sem nada pra você mastigar Como essa daqui tem E os sabores que você vai encontrar Disponível nessa proteína São chocolate Baunilha Banana Cookies and cream E tem o sabor cappuccino, tá Que hoje em dia Eu não sei se eles estão fabricando mais Mas o sabor cappuccino Também é muito gostoso E eles estavam com uma edição especial Que era o bolo de aniversário Porque eu acho que o bolo de aniversário Ainda não tem mais Que era com um pedaço de confete Tá ligado? Eu não experimentei ele Mas quem experimentou Disse que ele é gostoso A Integral Médica Com relação ao sabor Ninguém reclama Desde o pré-treino Até BCAA Então a Integral Médica Com isso realmente Dessas marcas Famosinhas Eu acredito que ela Seja melhor assim Com relação ao sabor Tá Você não vai ter problema Você que é um cliente aí Da Integral Médica Você pode confirmar isso Aqui nos comentários E vai deixando logo Seu like aí Para impulsionar o nosso vídeo Vê só Essa proteína aqui Muita gente que tem um pouco De intolerância à lactose Não consegue consumir ela Das concentradas Ela tem um teor de lactose Bastante elevado Muita gente que é intolerante Reclama bastante dessa proteína Quando eu falo intolerante Lógico que uma proteína concentrada Geralmente vai dar reação Para uma pessoa intolerante Mas eu estou falando Daqueles intolerantes Que ainda consomem Produtos derivados do leite Que ainda consomem Whey protein concentrado Que não tem um desconforto gástrico Tão intenso Quanto as pessoas Que são realmente Intolerantes mesmo Mas essa proteína daqui Geralmente não consegue passar Por esse tipo de pessoa Que tem essa intolerância leve Porque ela é uma proteína Que ela tem bastante lactose E a gente recebe Bastante reclamação Com relação a isso Com relação ao seu custo-benefício Hoje Hoje Nesse vídeo atual A gente está em 7 de março De 2022 2022 2022 2022 Esse produto aqui Ele está caro Tá? Você encontra ele Por 140 A 150 reais Certo? Mas Não é só ele, né? Toda a matéria-prima Todas as marcas Estão aumentando bastante Então Vai ser difícil você encontrar Essa proteína aqui 100% concentrada Num valor abaixo Por quê? O que é que acontece Para baratear os produtos? Adicionar aminoácidos Para fazer um amino-spink Para diminuir esse preço Só que a Integral Métrica Ela não faz isso Ela apresa pela qualidade Dos produtos Não é à toa Que ela é uma das melhores Marcas nacionais E devido a isso Ela acaba Tendo que aumentar o preço Para manter o seu padrão Aí Aumentando o seu padrão Para deixar aí Os seus clientes satisfeitos Mesmo com esse aumento Infelizmente Tudo está aumentando E você vai ter que se adequar A esse novo mercado Se você quiser Continuar usando o suplemento E esse é o vídeo Sobre a O Whey 100% Puri Da Integral Médica Hã? Está falando disso agora 140 a 150 reais Hoje Né? Está não né Porque essa proteína aqui Não, está bom mesmo Está louco É Mas essa proteína aqui Ela já foi vendida aqui Na loja 79 reais Você lembra? Você lembra, né? 79 reais É dos combos Dos combos Essa proteína deu tanto problema Aqui para a loja Deu lucro Deu lucro Mas problema com os representantes Né? Mas ainda assim É uma ótima proteína Nada ao que falar Que deixe ela como uma proteína ruim Ou coisa do tipo Não é à toa Que é uma das mais vendidas Exatamente Está aqui A proteína mais vendida do Brasil E realmente ela é Isso aqui não é uma coisa que Eles colocaram para Sei lá Às vezes é marketing Passar mais credibilidade Passar mais credibilidade Mas realmente Ela é uma das mais vendidas do Brasil Hoje eu acho que ela está levando Um corozinho aí Da 100% HD Da Black School Que a Black School chegou muito forte Com a 100% HD Porque ela veio com um preço melhor E é uma 3W Né, irmão? Inclusive Essa questão que eu estava falando Para vocês aí De intolerância à lactose E tal Dessas pessoas que Que tem uma intolerância Mais leve Muitos clientes Que consumiam essa proteína aqui Pararam de consumir ela Para consumir a 100% HD E não tiveram problemas Por ser uma 3W Porque 3W Ela tem uma pequena porcentagem De whey hidrolisado Que não tem lactose E isolada também Que tem o TU de lactose Muito baixo Digamos que isento Então acaba indo Diminuindo um pouco mais A lactose Se você tem um pouco De intolerância A 100% HD Ela pode ser uma ótima opção Para você E tem vídeo Dessa proteína aqui Que eu vou deixar aqui Indicados para vocês Para vocês darem uma olhada Tem vídeo sobre a 100% HD Inclusive Ele já está chegando A 10 mil visualizações E é isso Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Comenta aqui O que vocês acharam Dá dica para os próximos vídeos Curte e compartilha Com seu amigo Tamo junto Até a próxima E falou Tchau Tchau Tchau